Fala pessoal, mais um dia de trabalho aqui na nossa horta e hoje o trabalho é fazer a manutenção aqui nos nossos pés de alface. Cresceu muito mato em volta aqui, o mato está roubando um pouco a força do alface, então vou dar uma limpada neles aqui. Aproveitar e limpar também os vãos dos canteiros para deixar bem bonitinha a nossa horta. Vem com nós! Música 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 Meio canteiro limpado, olha o que é mato. Música 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 E o trabalho hoje na nossa horta vai ser basicamente isso, limpar os canteiros de alface, que tem que ser limpo. O Zé está ajudando ali o rapaz a montar a tobata e vamos lá. Música 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 Música